É o buiú da sul, porra! Mais falado que osso na boca de cadela E aí, é a central dos baile, porra! Obrigado meu prefeito, liberou a putaria! Faz patricinha safada, dos lábios surpreendente Faz carinho cabocal, mesmo tempo que a ganta profunda Faz carinho cabocal, mesmo tempo que a ganta profunda Toma tapa na cara Toma tapa na cara, soco na costela, tapa na bunda Toma tapa na cara, soco na costela, tapa na bunda Tapa na cara, Dimitri maltrato, sua filha da puta Tapa na cara, buio machuca essa maluca Tapa na cara, toma tapa na cara Sentir a coida batendo no rosto, e a patricinha ficar com tesão? Sentir a coida batendo no rosto, e a patricinha ficar com tesão? É só catucadão Tapar na cara e tapar no bundão É só catucadão Tapa na cara e tapar no bundão TAPA NA CARA E TAPA NO BUNDÃO Toma tapa na cara Dimitri maldade sua filha da puta Toma tapa na cara Vuiu machuca essa maluca Toma tapa na cara Dimitri maldade sua filha da puta E aí é a central dos baile pô Obrigado meu prefeito liberou a putaria